Para compor a mesa e abertura do evento, eu gostaria de chamar, para compor a mesa, o professor Dr. Varram Gopian, civil 74 e o atual reitor da USP. Atual vice-reitor e futuro reitor da USP. Gostaria de convidar o professor Dr. Ivan Gopian para algumas palavras. Boa noite, amigos e amigas. Eu aqui fui apresentado como pessoa jurídica, mas eu estou aqui como politécnico. Pessoa física, primeiro para parabenizar o meu amigo e colega Piqueira, pela homenagem que está recebendo hoje. É muito importante para nós, docentes, uma homenagem, um reconhecimento da comunidade, do trabalho que nós fazemos. E também relembrar o meu amigo Kamal, que, olha, não sei quantos anos, mas durante um longo período, lutou para manter a antiga Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica e, hoje, a Associação dos Engenheiros Politécnicos. É, essas duas pessoas, essas duas figuras, merecem a nossa reverência, merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração. Eu sempre digo, umas palavras do engenheiro Cross, Hardy Cross, que foi o professor da MIT, que belos prédios, suntuosos prédios, luxuosos laboratórios, não fazem uma universidade, mas pessoas dedicadas fazem a diferença. E, sem dúvida, o professor Piqueira e o engenheiro Kamal fizeram a diferença. E, hoje, a nossa escola é melhor do que estava no passado, porque teve pessoas, como o Piqueira e o Kamal, para engrandecer. Eu estou falando isso, não é somente figura de linguagem. Eu mesmo, ano passado, visitei uma universidade com prédios suntuosos, laboratórios luxuosos, que, inclusive, nós da engenharia ficamos até com ciúmes. Só que era uma universidade que tinha um problema gravíssimo. Não tinha docentes competentes e nem alunos talentosos, como nós temos aqui na Universidade de São Paulo, e, em particular, na Escola Politécnica. Então, meus amigos, parabenizo a Associação dos Engenheiros Politécnicos, em nome do Marcelo, o seu atual presidente, por essa iniciativa. Parabenizo a nossa Escola Politécnica, por ter pessoas com esse perfil, para o seu agradecimento. E parabenizo os agradeciados, infelizmente o Kamal não está conosco, porque eles, sim, fizeram a diferença. A nossa escola, a história da nossa escola pode ser contada, o brilhantismo da nossa escola pode ser contada, através da biografia dos nossos docentes e dos nossos egressos, alunos egressos. É a nossa riqueza. Pessoal, infelizmente, como pessoa jurídica, porque eu sou o atual vice-reitor, futuro reitor, mas atualmente vice-reitor, eu estou em exercício da reitoria, eu tenho que fazer uma outra atividade daqui, devia ser daqui a 20 minutos, mas eu vou chegar com um pouco de atraso. Mas eu gostaria de, realmente, esse é o tipo de evento que eu gostaria de ficar mais tempo, mas infelizmente não vou poder ficar. Então, pequena, meus parabéns, eu tenho orgulho de ser seu colega, seu colega, seu amigo, eu tenho orgulho que a nossa escola esteja nas suas mãos, e ficou nas suas mãos brilhantes durante os quatro anos. E parabenizo também a família do Camal, talvez, eu vou mandar uma mensagem, pelo trabalho brilhante que ele fez, eu não sei se foram duas décadas, três décadas, que ele se dedicou a essa associação, e manteve viva a chama politécnica. Parabéns a todos, então. Parabéns à nossa escola. Aplausos. 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 Aplausos.